Olá, galera! Aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixa aquele like e ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os papados. E bora falar de novo da terapeuta da Chupi. Pois é, gente, pois é. O último vídeo dela deu o que falar. Por quê, Dede? Ela veio falar sobre um provável diagnóstico de autismo do Noah. Uhum. Mas só que, como sempre, gente, como sempre, a terapeuta só fala. Só fala, não mostrou nada, não mostrou lado, caminhamento, nada, vezes nada. E tem tchutchuquinhas falando, não acredito, Dede. Acho que é mais uma mentira e não tiro a razão das minhas meninas. Por que eu não tiro? Porque toda vez que ela está no meio de uma polêmica, que ela tem que explicar algumas coisas, ela vem com doença. Uhum. Quando está no olho do furacão, antigamente eram os piripaques dela, que agora ela parou de ir na UPA, né? Até porque ela quer mostrar que é uma terapeuta, né, gente? Terapeuta não dá certo tendo piripaque toda hora, né, gente? Se não sabe se cuidar, vai cuidar do outro. Então, veio a doença do Davi, uma cortina de fumaça. Estava no olho do furacão, veio o piripaque do Paulo com a deprê profunda. Outra cortina de fumaça, veio ela dizendo que tinha um câncer no pâncreas, que nunca mais falou no assunto e até retirou o vídeo. Pois é. Agora, essa nova cortina de fumaça, por que, gente? Foi pra casa dos sogros, não deu certo, o povo perguntando à escola, como vai ficar a escola das crianças. Ela disse que tinha que contar uma coisa sobre o Davi no próximo vídeo, porque ele está em casa, não explicou nada e veio com o quê? Esse suposto diagnóstico pra o povo não perguntar mais nada sobre o que aconteceu, que lá na sogra, ela disse que perdeu o vídeo da explicação, mas por que não explicou de novo, né? E por que não continuou? Por que o Davi não está indo à escola, né, gente? Pois é, né? E as crianças vão continuar indo à escola e ela veio isso pra amenizar e o povo esquecer. Só que o gado dela pode esquecer, a gente não. Então, muita gente não está acreditando. Eu já acho que sim, gente. Ela pode ter tomado uma trava, que daí Ferreira está totalmente diferente, até cabelinho cortado das crianças. E está coisa que a gente nunca nem viu, né, gente? Quando era o Paulo fazendo aquelas gambiar no cabelo das crianças, não é mesmo? Pois é. A gente acha que tomou alguma trava e está com um toba na mão? Uhum. E se ela está de olho na aposentadoria, minha filha, ela vai ter que correr muito atrás. Mas e outra, se ela não quer ninguém investigando a vida dela, se realmente o diagnóstico é positivo pra autismo, sua vida vai ser toda investigada, minha filha. Se tu quiser aposentadoria, tu se prepara. Igual minhas tutuquinhas falando, agradeço muito as minhas tutuquinhas, gente. Desde quando veio falando, dede, eu não é aposentado, não é aposentado, eu fui pesquisar. Tem uma tutuquinha, braço direito. Gente, as meninas que estão do meu braço direito, são super inteligentes, como as meninas que comentam aqui as dedeis raiz. Eu falo raiz é porque são as dedeis mesmo. Tem as visitantes, que eu sou muito grata pela visita, mas tem as dedeis, dedeis. Tá entendendo? Pois é, gente. Fui procurar, minha tutuquinha, tem uma amiga que é mãe de autista, ajuda outras mãezinhas também, né? Pois é, eu fui tentar entender esse assunto pra até passar uma informação correta, porque a gente, formadora de opinião, a gente tem que ter responsabilidade nas nossas falas. E quando a gente não sabe de algo, a gente tem que pesquisar. Por quê? A gente cometendo erro, tem gente que não tem muita informação, continua repassando esse erro que a gente cometeu, né, gente? Então, aqui, eu prefiro não errar, né? Até porque eu sou virginiana, então gosto disso tudo nos mínimos detalhes. Conversando com minha tutuquinha, entendi mais sobre autismo. Tenho princesas aqui no meu canal que são mães de autistas e falaram que não é fácil a aposentadoria. Tem uma tutuquinha que conversa comigo no privado que tem um filho lindo de 17 anos, autista. Até hoje, ele não conseguiu a aposentadoria. Então, não é fácil. O Noah não é aposentado. Pra aposentar, pode ser que demore até anos. Tem gente que comentou que o diagnóstico saiu depois de 4 anos, gente. Só o diagnóstico. Então, é uma coisa bem, bem demorada. E a terapeuta não soube explicar direito. Ela não entende nada do assunto. Pode ser que ela pegou o boi andando. Pode ser que ela inventou, pesquisou no Google com as outras doenças. Pode ser que sim também. Mas pode ser que realmente ela corra atrás porque tomou uma trava, né? E também vai mostrar um novo conteúdo que o povo se interessa real por esse tipo de assunto. E outra coisa, gente. Lá vem ela. Ai, ai. Eu vou mostrar tutinho até pra te dar outras mães. Rapaz, a mulher foi negligente com os filhos a vida toda. Agora quer mostrar o quê, gente? Isso é negligente? Você não sabe cuidar direito das suas crianças? É isso mesmo, gente. Pois é, né? Passada engomada. Só sei disso. Muita gente acha que é mentira. Porque ela não mostrou nada como sempre. Fala até papagaio fala. Né, gente? Mas realmente pode ser que sim. Tomara uma trava e ela tá correndo atrás do prejuízo. Agora aposentadoria, flor, tu vai ter que correr e deixar o povo entrar na tua vida. Tem gente que eu falo que eles visitam até dia de domingo. Chega de surpresa na tua casa. E qualquer coisinha, mudar qualquer coisinha, perde direito. Pois é, gente. É uma coisa bem complicada, né? Não é tão fácil assim, não. Mas que ele é aposentado, realmente, ele não é que não é tão fácil assim, né, gente? Pois é. E de novo, vou agradecer a cada comentário de mãezinhas, de autistas, que veio dar uma explicação pra gente. Eu mesma era leiga no assunto, tentei me informar. Estou aprendendo cada dia mais com as minhas tutiquinhas lindas e maravilhosas. E quem não conseguiu ainda aposentar seus filhos que tem gente na luta, se Deus quiser vai conseguir, tá bom, meus amores? Então é isso, tutiquinhas. O vídeo foi esse. Espero que tenham gostado. E deixem aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo nova, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye, bye. E até a próxima.